o jet é um dos maiores sucessos da volkswagen aqui no brasil mas muita gente não sabe que o modelo já tem 40 anos de história aliás completa exatamente esse ano hoje a gente vai conhecer um exemplar bastante raro por aqui um mk2 segunda geração e ele traz uma coisa muito interessante ali no cofre do motor o vr6 confere aí e aí Se inscreva. 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 E a gente nota também, pelos adesivos aí, do autódromo de Zolder, que em vários eventos lá, e devia também, claro, esse carro deve ter ido lá em Spa-Francorchamps, Nürburgring também. Cara... Que som, cara. Pensando em fazer um swap e botar um VR6 entre eixos no meu Fusca. Essas matérias são demais, eu adoro. Bom, então, o Jetta, ele foi lançado em 1979, primeira geração. Um carro aí está completando 40 anos, nós estamos agora na sétima geração. Aqui no Brasil, na verdade, a primeira vez que o Jetta foi vendido foi na terceira geração como Bora. Foi vendido como Bora. Muita gente não conhecia, aliás, praticamente pouca gente sabia que o Bora é um Jetta também. Tanto que, uma coisa que eu acho curiosa da Volkswagen, é que eu acho que na época eles deveriam ter vendido o Bora... Deviam ter vendido... Olha, esse som é... Tira a concentração. Deveriam ter vendido o Bora como Jetta já naquela época. Esse carro da segunda geração, já dos anos 80, ele é bem quadradão. Esse estilo que a gente gosta, inclusive, um detalhe muito bacana é que os badges, os logos, tem o mesmo formato dos logos aqui do Santana, do Voyage. O proprietário atual, quando ele sai para andar, alguém pergunta, pô, mas é um Voyage? Que Volkswagen que é esse? Divertido. Foi a segunda geração, foi a segunda geração. Foi a geração mais longeva na história do Jetta também. E esse ronco aqui faz a gente perder a concentração. E esse carro, a gente vê pela customização dele, mais baixo, o acerto, que tem suspensão, o escape. Proprietário, falei do uso soviético, né? Proprietário, lá na Bélgica, deve ter se divertido muito com ele. Ele tampou aqui o Contagiros, inclusive. Engraçado esse detalhe. Ele tinha várias opções de motorização naquele período, o VR6 não era uma delas, mas VR6 combina com tudo. Os Estados Unidos tem aquele ditado falando que o motor do Corvette, o LS1, dá para fazer swap com qualquer coisa. O VR6 para a Volkswagen está na mesma linha. Ele é um carro que realmente, ele é um motor que realmente tem diversos usos. É fantástico. E esse câmbio, que vocês viram no início, o pomo de câmbio está de quatro marchas, aliás, igual, idêntico, né? Daqui do Brasil. Mas esse pomo de câmbio, esse pomo de câmbio de quatro marchas, mas o câmbio é de cinco marchas. Ele fez o swap todo de motor e câmbio. E encaixou como uma luva, vocês viram filtro esportivo e tudo mais. O carro está muito gostoso de guiar. Ele está com um som muito legal, sem invadir o habitáculo, né? Sem dar aquela coisa que muitas vezes o VR6 já aconteceu, a gente gravar uma matéria assim. O som lá fora é legal e dentro estraga o habitáculo. Aqui não, o som está na medida certa. Obrigado pela audiência. A gente está andando esse sol, né? Já está se manifestando aí o motor. Enfim, a gente se vê na próxima matéria. Vai ter muita coisa legal esse ano, como eu falei. Está tendo muita coisa interessante. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.